O que é a Física das Ciências da Natureza? Na aula passada, estávamos depois, obviamente, das questões que nós resolvemos, estávamos falando, então, a respeito das leis de Newton. Olha, você vai perceber que tudo o que nós falamos, no caso, o professor Francisco, estava envolvido com a questão do movimento. Então, a Física que vocês estão estudando até o momento, na primeira série, está tentando traduzir o movimento dos corpos, né? E eles, obviamente, de vários tipos, né? Movimentos podem ser, por exemplo, movimentos nossos mesmos, né? Movimento de um carro, por exemplo, né? Movimento, não sei, talvez de um inseto e tudo mais. E as leis de Newton eram mais do que suficientes para poder conseguir fazer para mim e para vocês a explicação do porquê que essas coisas se movem e como elas se movem, né? Então, a gente estava fazendo essa análise, principalmente, do ponto de vista macroscópico, do ponto de vista do nosso cotidiano. Por isso que todas as coisas que nós conversamos aqui valem com precisão absoluta para os movimentos que eu e vocês estamos acostumados a vivenciar. Faltou uma parte desse conhecimento acerca dos movimentos que eu não pude te falar até então. Porque se eu estava, então, lançando o olhar para os movimentos que estão relacionados às coisas do nosso cotidiano, nós ainda, por exemplo, não falamos os movimentos daqueles objetos que são muito, muito grandes, né? E esses objetos muito, muito grandes, estamos falando aí, por exemplo, de planetas, de estrelas, de cometas e por aí vai, né? Então, são objetos aí de importância astronômica. Olha, eu já vou adiantar, já vou te dar um spoiler para poder explicar o movimento desses objetos também. as leis de Newton e, depois, um trabalho que o próprio Newton fez a respeito do movimento dos corpos celestes é mais do que suficiente para que a gente tenha uma explicação eficiente de como todas essas coisas acontecem, tá? Mas antes do trabalho de Newton, antes de nós, então, observarmos o trabalho do Sr. Isaac Newton, eu preciso te dar um pouco de contexto histórico e mostrar algumas conclusões de cientistas igualmente meritórios, igualmente importantes, que calçaram, ou melhor, que conseguiram, então, aí, basear todo o trabalho de Newton. Só para você ter uma ideia, teve uma ocasião em que Newton já fez todos os seus trabalhos a respeito da mecânica newtoniana, a respeito da própria natureza da luz, foi o trabalho que ele fez, não é? Em que ele, na universidade mesmo, fez um comentário que ficou famoso até para os dias de hoje. Newton mencionou o seguinte, se fiz o que fiz, foi porque me baseei em ombros de gigantes. E ele disse dessa maneira, porque esses gigantes foram cientistas que passaram antes dele, Galileu Galilei, Chico Brahe, não é? Kepler, Copérnico, e tantos outros, não é? Que a gente poderia citar. Pois bem, a intenção da aula de hoje é nós, antes de entrarmos, não é? Na mecânica celeste prevista por Newton é falarmos um pouco desses trabalhos anteriores que conseguiram auxiliar o Newton a fazer tantas conclusões quanto essas que nós usamos até hoje, tá? Por isso, a gente mudou um pouquinho a nossa habilidade aqui que a gente vai estudar. Vem aqui no quadro só para você ler comigo. Vamos lá. Então, dessa vez, a gente vai para a habilidade da BNCC, a 204, não é? Diz o seguinte, elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos na Terra, no sistema solar e no universo, com base na análise das interações gravitacionais com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais. E ela gerou esse objetivo de aprendizagem, veja, compreender as leis que descrevem os movimentos dos corpos celestes, analisando as interações gravitacionais para prever fenômenos astronômicos, tá bom? Obviamente, toda essa história relacionada ao movimento dos corpos celestes, ela não começou nem mesmo com esses cientistas que basearam o Newton, que o auxiliaram dentro das conclusões matemáticas e observacionais que o cientista fez. Muito antes, a época dos gregos, né? Já se tinha costume de lançar o olhar para o firmamento, observar os céus, né? E provavelmente, um dos primeiros que fez isso com um trabalho de importância foi exatamente Ptolomeu. Vamos visitar ele para a gente poder entender qual que era a ideia de Ptolomeu à época. Vamos lá. Então, os primeiros, então, a descrever sistemas planetários, né? Explicando os movimentos dos corpos celestes, como eu disse, foram os gregos. O mais famoso sistema planetário grego foi o de Cláudio Ptolomeu, né? Que viveu aí, ó, no século I, mais ou menos, né? Dos 100 a 170 anos após a Era Cristã. Ele considerava, nesse caso, veja, que a Terra era o centro do Universo. Por isso, chamou-se aí, modelo do tipo, geocêntrico, nesse caso. Então, o que o modelo geocêntrico diz? Segundo esse sistema, cada planeta descrevia uma órbita circular, e essa palavra, para nós, vai ser importante? Cujo centro descreveria outra órbita circular em torno do nosso planeta, portanto, da Terra. Perceba que essa ideia de Ptolomeu, pelo menos para os gregos, à época, que não tinham nenhum tipo de equipamento mais especializado, ou mesmo não tinham uma função matemática, ou seja, um arcabouço matemático mais importante para poder fazer determinados tipos de conclusões a respeito, não era uma ideia absurda, pelo menos para quem observava as coisas do ponto de vista do nosso planeta. Porque, veja você, você se levanta e o Sol levanta-se junto de você, entre aspas, porque você percebe o Sol, o Sol nascendo num ponto, ele então circulava a abóboda terrestre, você observava o movimento do Solar, até que ele atingiu o seu crepúsculo, ou seja, até que ele então desaparecesse ali no horizonte, não é? A Lua, a mesma coisa. O que se percebia durante todas as fases da Lua é que a Lua também, ela aparentemente girava em torno do nosso planeta. E observava, inclusive, algumas estrelas, que não apenas as estrelas fixas, e percebia que as estrelas também, elas pareciam circundar o nosso planeta. Somado a isso, existia ainda uma espécie de cultura egóica, uma cultura relacionada, obviamente, centrada nos seres humanos, né? Porque, mesmo naquela época, para os gregos, mais tarde então, para as nossas novas religiões que apareceriam, nós, seres humanos, somos criações de Deus ou de deuses, no caso, dos gregos que acreditavam em vários deuses. E nós éramos, portanto, a criação máxima desses deuses ou desse Deus. Então, nada mais normal, nada mais comum, como somos a criação máxima desses deuses ou de Deus, nós estarmos no centro do universo. Se estamos no centro do universo, todas as outras coisas no universo acabam por nos servir, né? Acabam, então, existindo em função da própria humanidade. Olha o tanto que esse raciocínio, ele acaba, então, embotando, ou seja, acaba nublando a visão do pesquisador, do cientista, do filósofo da época, não é? Porque, tendo em vista esse ponto de vista filosófico, fica ainda mais claro, principalmente por causa da forma que eu observo as coisas, não é? Fica muito mais claro dizer que o planeta Terra é exatamente o planeta central dentro da obra de criação do universo. Porque eu e vocês, segundo essa percepção, segundo esse entendimento, seríamos os seres centrais dentro da obra universal. Olha, eu diria pra você que passou séculos e séculos e séculos e essa ideia perdurou. Muito, não só por conta desse tipo de ponto de vista que eu acabei de traçar pra vocês, mas também e principalmente nós ainda carecíamos de um aparato tecnológico, não é? E também, obviamente, de um arcabouço matemático que pudesse mostrar que talvez aquilo não fizesse tanto sentido como parecia fazer sentido. Pra que vocês tivessem ideia, pra poder utilizar, por exemplo, uma tecnologia que pra nós hoje é comum, mas antes era algo assim de ponta, a luneta demorou vários séculos depois. Quem, obviamente, acabou usando a luneta de uma forma talvez mais científica e eficiente, embora ela já existia antes, tá? Eu quero deixar isso muito claro, foi o italiano, Galileu Galilei, né? Ele fez o uso aí dessa luneta pra poder observar as estrelas, os planetas e tudo mais. Isso daí era uma tecnologia que até então não era disponível, só foi disponível ali pro século XIV, o século XV, algo mais ou menos por ali, tá bom? Bom, mas depois que vieram essas coisas, ou seja, estávamos um pouco mais maduros matematicamente e também conseguíamos ter acesso a tecnologias que antigamente não se tinha, houve então outras ideias. Uma das ideias que vingou ou parecia que ia vingar era exatamente a ideia de Copérnico, Nicolau Copérnico. Dá uma olhada aqui no quadro, vamos discutir um pouco Copérnico. Nicolau Copérnico, então, ó, vivendo entre 1473 e 1543, veio então com uma ideia um pouco diferente. Ele concebeu que o universo tinha dessa vez como seu centro o Sol. É, ao invés então do planeta Terra, nós teríamos que considerar o Sol como sendo aí, né, o centro do universo, dessa vez era o Sol que estava em jogo. por isso, virou um modelo heliocêntrico, né, o interessante é que a palavra helio vem exatamente do deus grego, não é, o deus grego que é a antiga divindade solar, né, na concepção filosófica religiosa daquele povo, né. Então, segundo o sistema de Copérnico, cada planeta, mesmo a nossa Terra, descrevia uma órbita circular, veja, veja, cuidado, olha essa palavra aparecendo de novo aqui, em torno do Sol. Entretanto, o modelo de Copérnico não foi aceito por vários cientistas, tá, inclusive, esse cientista dinamarquês que vai ter um ponto importante pra nós, chamado de Ticobrai, né, Ticobrai, né, segundo o qual o Sol giraria em torno da Terra e o planeta, e os planetas em torno do Sol. Então, você tem aqui um outro sistema. Agora, Ticobrai tá dizendo o seguinte, ó, não concordo nem com o que você falou, Copérnico, sabe o que eu acho? Eu tô achando aqui que o Sol gira em torno da Terra e os outros planetas acabam girando em torno do Sol, mas a Terra não, a Terra ainda é um planeta central, mesmo o Sol, ele está sujeito a giro se relacionado ao planeta Terra. Você percebe aí que, então, acaba entrando várias concepções. E nós, obviamente, modernamente, depois de várias observações, inclusive, depois de contas matemáticas muito poderosas, nós damos conta de que, realmente, o Sol é apenas um dos planetas que gira em torno da Terra. Bom, não é exatamente gira em torno de forma circular, como aqui está posto, ou seja, Copérnico tinha razão em parte no que ele falou. Ticobra, então, tentou fazer como se fosse uma união entre a ideia pitolomaica, ou seja, de que a Terra é do centro, e a ideia de Copérnico, em que, como você percebeu, diz que o Sol gira em torno da Terra e os outros planetas giram em torno do Sol, mas a Terra não, ela ainda é o centro. Então, Ticobrai passou a vida toda tentando mostrar esse sistema dele, tá bom? Obviamente, mesmo Ticobrai, mesmo o próprio Copérnico, né, ambos aí eram considerados dentro de um contexto de filosofia cristã, eles receberam aí várias críticas a respeito desse sistema. Mas o curioso é que, mais tarde, um aluno de Ticobrai acabou mostrando que o próprio professor, ele estava de alguma maneira ainda incompleto, ele ainda não tinha compreendido totalmente o que estava acontecendo. É aí que entra o astrônomo chamado Kepler. Vamos dar uma olhada nele, que é bem interessante a história. Então, ao morrer, Ticobrai cedeu suas observações ao seu discípulo, Johannes Kepler, que viveu de 1571 a 1630, e ele tentou em vão explicar o movimento dos astros por meio das mais variadas figuras geométricas. Usou de tudo, gente, porque, por exemplo, ele usava o movimento dos astros utilizando órbita circular e percebeu que não batia, dava errado. Ele mesmo se baseou no modelo heliocêntrico, um heliocentrismo. E também, olha que interessante, em sua intuição e após inúmeras tentativas, ele chegou à conclusão de que os planetas seguiam uma órbita elíptica, veja, não é mais circular, é uma elipse, e você vai entender a elipse comigo já já, que figura que é esse, em torno do Sol. E após anos de estudo, ele enunciou essas três leis que até hoje a gente utiliza, chamada hoje para nós de leis de Kepler. São as leis de Kepler. O próprio Galileu Galilei, ele havia, então, se apossado dessa ideia do heliocentrismo. Não só se apossou, mas como a as suas observações e os seus cálculos matemáticos, davam conta de que realmente a Terra é quem girava em torno do Sol, assim como os outros planetas e, obviamente, os outros corpos celestes que estavam no nosso sistema solar. Cientistas como o próprio Galileu Galilei, em sustentando essa tese na época, foram duramente reprimidos. Ficou extremamente famosa a história na qual Galileu Galilei teve que, segundo, obviamente, a inquisição da Igreja Católica, precisou desdizer o que ele falou, o que ele havia publicado, o que ele havia concluído. O que é, nesse caso, desdizer? Ele precisou fazer um procedimento que é um procedimento jurídico-religioso chamado de abjuração. Para que Galileu Galilei não tivesse a sentença de morte, ele teve que, então, que abjurar das suas ideias heliocêntricas, dos cálculos que ele fez e da observação que ele acabou realizando. E a abjuração é algo, no mínimo, assim, vexatório de se fazer mesmo para aquela época. Porque, veja, na Europa, na Idade Média, você vivia um sistema no qual o clero tinha muito poder. O poder político do clero era muito alto. Então, a influência por toda a Europa era realmente acentuada. E você, desde o clero ou os cientistas do clero, nesse ou naquele ponto, podia configurar uma blasfêmia muito grande. E, dependendo do teor dessa blasfêmia, você poderia ser punido com a morte, Galileu Galileu foi desses, que, por conta de, obviamente, questões políticas, ele também não foi punido com a morte, como tantas outras pessoas poderiam ser. Então, ele abjurou. O que é abjurar? Em praça pública, na própria Itália, ele foi constrangido a comparecer num determinado dia e horário em que uma pequena multidão poderia estar lá pra poder presenciar as falas de Galileu, as falas em abjurando. Quando você abjura, você, então, abdica das suas ideias anteriores, né, e jura em torno das ideias, no caso, do catolicismo imperante na época, não é? Então, ele teve lá que ler um texto, eu posso até tentar trazer esse texto pra você na próxima aula, pra você ver o que Galileu teve que dizer, né? Então, vamos trazer pra vocês darem uma olhada e ele, obviamente, teve que abrir mão de tudo aquilo que cientificamente ele havia concluído a respeito do movimento aqui dos corpos do sistema solar. Pra poder terminar, acabar, além disso, Galileu, Galileu, Galilei, foi constrangido a passar o resto dos seus dias em prisão domiciliar. Ele não podia, então, pisar fora de sua casa, ele tava preso virtualmente, né, pra que ele não pudesse, de qualquer forma, propagar suas ideias, que aos olhos da religião vigente eram ideias totalmente equivocadas, tá? Então, o caso de Galileu ficou muito famoso, inclusive, a igreja católica, ela só foi pedir perdão pelo que fez a Galileu, muito modernamente, a época do papado do João Paulo II, foi quando eles voltaram atrás dentro da opinião que Galileu havia errado, tá bom? Bom, mas estamos falando aqui sobre as leis de Kepler agora. O que que Kepler concluiu através dos escritos de seu mestre, Ticobrai, através de novas observações e de contas matemáticas poderosas que ele teve que colocar. Mas antes, só colocando aqui em perspectiva, como é que ficaria o modelo aliocêntrico e geocêntrico? Tá aqui uma figura só pra poder te indicar, vem comigo. Então, na figura aqui fica claro que em cima, tá? O modelo aí geocêntrico, ele pareceria com isso aqui. Aqui no meio, em azul, na ordem, tá? Tá lá o planeta Terra, depois a Lua, seguiria aí Mercúrio, que também girava em determinada órbita, assim como todos os outros planetas, Vênus, o Sol estaria além de Mercúrio, passando depois por Marte, Júpiter e Saturno, tá bom? No modelo heliocêntrico, agora o Sol é que está aí no centro e aí você teria os outros corpos celestes girando em torno do Sol de alguma maneira, tá bom? Então, como nós sabemos, parte desse modelo heliocêntrico, pelo menos dito por Copérnico, estava equivocado, porque Copérnico, ele imaginava que as órbitas dos planetas eram perfeitamente circulares em torno do Sol. E aí é que está o equívoco, é onde entra Kepler com a sua primeira lei, meus amigos e minhas amigas. Qual que é a primeira lei de Kepler? Também chamada de a lei das órbitas. Kepler concluiu o seguinte, as órbitas dos planetas em torno do Sol são elipses, tá? Elas são, então, elipses e não circunferências, nas quais ele, e quando ele diz ele aqui é o Sol, ocupa um dos focos da elipse, tá? Então, numa elipse existem, então, dois focos e a soma da distância aos focos é sempre a mesma, é sempre constante. Mas, professor Francisco, eu não lembro dessa figura geométrica, elipse, como é que funciona uma elipse? Vamos lá, então. Essa daqui é a primeira lei de Kepler. Ela diz o seguinte, os planetas giram em torno do Sol, como se fosse numa elipse. Veja que isso não é uma circunferência, é como se fosse uma circunferência achatada. o Sol, senhoras e senhores, olha só, o Sol, isso aqui, né, elipse, né, quando você vai falar aqui da elipse, a elipse, ela tem um eixo maior, que é esse que está na horizontal, e um eixo menor, que está aí na vertical. Os focos são dois, né, que você tem. O Sol estaria em um desses focos, né, ele diz que essas distâncias aí, quando você vai somar, elas são constantes durante toda a elipse, né, então, essa conta aqui é válida. Dizer que é constante é dizer que nesse caso A mais B é igual a C mais D, né, em qualquer ponto que você traçar aí da sua elipse, tá bom? A segunda lei de Kepler é chamada também de lei das áreas. Essa daqui é interessante, porque tem a ver com o fato de que os planetas realmente giram em uma trajetória elíptica ao redor do Sol. Ele diz o seguinte, a área descrita pelo raio vetor de um planeta, ou seja, uma linha imaginária que liga o planeta ao Sol, é diretamente proporcional ao tempo gasto para descrevê-la. Ou seja, a velocidade a área ao lado, aquela velocidade para percorrer a elipse, né, é igual à velocidade com que as áreas são descritas. Professor Francisco, você está falando grego, não estou entendendo nada, você está falando igual ptolomeu. eu vou tentar traduzir a segunda lei de Kepler e de cara eu quero confirmar com você a primeira lei, né, que é a lei aí, a segunda lei das áreas, né, e a primeira lei que fala da octelíptica, não é? Então vamos lá, esse desenho aqui vai explicar bem. Imagina que em azul você tem o nosso planeta, a Terra, tá, e o Sol está muito claro. E o Sol, ele não está no centro, ele está no foco da elipse, então ele está deslocado do centro. E lembrando que existem virtualmente aí dois focos, mas vamos imaginar que o Sol só está em um deles, né, num foco desse. Imagina que a Terra, ela então translada dessa posição para essa posição. Se você for pegar uma linha entre o Sol e o ponto onde a Terra transladou, vai fazer uma área, essa área aqui em vermelho, tá? Continuando, eu posso abrir um pouco mais e eu tenho essa área em vermelho maior, né? Então imagina, saindo desse ponto preto até esse ponto aí azul onde o o o planeta está, você tem toda uma área que foi percorrida, certo? Bom, o Sol continua transladando, translada para cá, vai para cá na elipse, vem aqui, até uma posição mais perto do Sol, tá? Vamos imaginar mais ou menos por aqui. a partir daqui o Sol também, se eu posso pegar o Sol ou a Terra fazendo uma determinada área, uma área daqui até uma área daqui, tá? O que a segunda lei de Kepler está me dizendo é que se a Terra partir, por exemplo, desse ponto aqui até esse ponto aqui, ó, até esse ponto, num tempo Δt, quantos? Você faz de conta que dali até ali deu dois meses, tá? e percorreu essa área, fez essa área e a Terra partir desse ponto aqui até esse ponto e também durou dois meses, né? Um Δt aí, ó, Δt, perdão, deixa eu apagar aqui para não nos confundir. Deixa eu passar a borracha aqui, que eu quero só dizer para você que o tempo é o mesmo, tá? Então, um tempo Δt igual para fazer isso, essas áreas, a área 1 e a área 2, são precisamente as mesmas. Eu vou repetir para não haver dúvida para você. A segunda lei de Kepler, ela está me dizendo que se o tempo aqui para fazer essa área foi igual a esse tempo aqui para poder fazer essa área, a segunda lei de Kepler garante que essas áreas percorridas aí da distância do Sol até o planeta, no caso, a Terra, é exatamente a mesma. Em outras palavras, o que a segunda lei está dizendo é que os planetas em torno do Sol percorrem áreas iguais em tempos iguais. De novo, o planeta ao redor do Sol percorre áreas iguais em tempos iguais. Essa é a segunda lei de Kepler. Algumas coisas que eu queria te apontar sobre essas duas primeiras leis, tá? A primeira coisa é exatamente relacionada à trajetória do nosso planeta ou de qualquer outro em relação ao Sol, que é uma trajetória do tipo de uma elipse, não é? Aqui na figura, o professor Francisco que exagerou a excentricidade dessa elipse, ou seja, eu fiz essa elipse bem achatadinha só para poder você marcar na cabeça que no fundo, no fundo, os planetas não fazem uma órbita perfeitamente circular, e sim uma elipse. Mas, quando você vai observar na prática, tá? Essa elipse que os planetas fazem, a Terra, por exemplo, em torno do Sol, ela não tem uma excentricidade tão grande, ou seja, a elipse não é tão achatada como eu estou mostrando aqui, tá? Ela, na verdade, ela acaba, então, se assemelhando, ela quase chega a uma circunferência, tá? Ou seja, não tem esse achatamento todo que eu mencionei. Então, uma elipse que não é tão achatada assim, cuja excentricidade fosse zero, não é? Você tem uma circunferência. Uma elipse de excentricidade zero é uma circunferência. No caso da trajetória da Terra em torno do Sol, não chega-se a uma circunferência, mas não é uma elipse tão achatada como essa que eu acabei mostrando para vocês. O segundo é o seguinte, de novo aqui no quadro para você poder observar. Para que a Terra faça áreas iguais em tempos iguais, aqui, o que tem que acontecer é que nessa área 1 aqui, a velocidade, por exemplo, daqui até aqui, tá? Daqui até aqui, a Terra foi com a velocidade V1. E daqui até aqui, a Terra vai numa velocidade V2. Para que essas áreas sejam iguais, a velocidade V1 tem que ser menor do que a velocidade V2. Volta para mim, essa conclusão é fantástica e ela vem da segunda lei de Kepler. Eu estou te contando a história, eu estou te dizendo que a Terra, quando vai circular, transladar em torno do Sol, ela não faz isso sempre a mesma velocidade. A velocidade da Terra, ela muda e ela muda a depender da proximidade que a gente está do astro-rei. Quanto mais perto o planeta estiver do Sol, mais rápido o planeta translada, porque senão aquelas áreas não podem ser iguais. No ponto mais longe que o planeta estiver do Sol, seja a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, não importa, no ponto mais distante é o ponto em que a velocidade de translação ela é menor. então essa talvez seja a conclusão mais importante quando a gente vai falar da segunda lei de Kepler que a velocidade da Terra ela não é constante, não é sempre a mesma. Vai ter momentos que a Terra está mais rápido transladando em torno do Sol e vai ter momentos que ela está mais avagadosa. E esses pontos onde ela está mais longe e mais perto acabam recebendo nomes muito específicos que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Vamos ver esses nomes aqui comigo. Vamos lá. Quando o planeta Terra por exemplo ele está o mais longe possível do Sol a gente chama esse ponto aí do mais distante de afélio que é o ponto então de maior afastamento entre o planeta e o Sol. Tá bom? Tá aí. Bom, mas a Terra então ela pode girar e enquanto ela vai girando ela deve atingir mais hora menos hora um ponto que você pode dizer que é o ponto mais próximo do Sol ou seja mais próximo da distância focal. Quando a Terra atingir esse ponto mais próximo é o que eu e vocês chamamos de periélio. No periélio então é o ponto de maior proximidade entre o planeta e o Sol. Veja que como eu havia concluído com vocês antes no afélio a Terra translada mais devagar do que no periélio onde ela vai transladar muito mais rápido. Tá aqui a conclusão na prática. O que a gente tem na prática? Quando tá lá no afélio ou seja lá longe lá longe naquele ponto mais afastado a velocidade de translação da Terra ela chega aí a 29,3 quilômetros por segundo. Olha isso gente a Terra então no ponto mais vagaroso dela tá fazendo 29,3 quilômetros em um segundo só. A cada segundo a Terra translada 29,3 quilômetros. No periélio sobe um pouquinho vai pra 30,2 quilômetros por segundo. Volta pra mim e você diz o seguinte Francisco de 29 pra 30 mais ou menos ali não tem muita diferença tá muito parecido é verdade e isso é uma conclusão do que eu já havia dito pra você realmente as velocidades não mudam tanto ou seja 29 pra 30 porque a órbita em torno do Sol no caso do nosso planeta é realmente uma elipse de baixa excentricidade ou seja é quase circular tá bom por isso que não muda tanto essa velocidade aí de translação por exemplo no nosso planeta mas isso acaba também se repetindo pra outros planetas e corpos do nosso sistema solar tá bom não muda tanto a própria distância que você vê o afélio e o periélio tem uma modificação que a princípio não é tão grande nós estamos aí na média na média tá 50 milhões de quilômetros do Sol é a distância do planeta Terra até o Sol ou seja é uma distância realmente extraordinária entretanto no afélio e no periélio não aumenta tanto vai pra tipo não lembro de cabeça tá mas por exemplo no afélio quando está mais afastado vai pra 51 no periélio vai pra 49 eu estou fazendo um chute aqui conservador pra vocês é só pra dizer pra vocês que também a distância acaba não mudando tanto exatamente porque a excentricidade da elipse da Terra em torno do Sol ela é baixa existe uma terceira lei e essa lei pra mim meus queridos ela talvez seja a mais significativa a mais fantástica e eu vou tentar explicar ao final da minha fala das três leis de Kepler porque que eu acho ela mais fantástica vamos ver então a terceira lei de Kepler vem comigo Kepler observou matematicamente o seguinte hoje nós conhecemos essa lei como a lei dos períodos ele disse assim o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital Francisco eu não entendi que diacho você está dizendo eu estou dizendo o seguinte veja eu estou dizendo que se você pega a distância média do planeta até o Sol ele está chamando isso de raio médio esse R bem aqui eleva isso ao cubo e você pega o período de translação ou seja é o tempo em que aquele planeta dá uma volta completa ao redor do Sol é isso daqui eleva ao quadrado isso aqui dá um número constante em alguns livros essa equação está ao contrário ela diz o seguinte que o quadrado do período dividido pelo cubo do raio médio isso daqui dá uma constante tá é um número que seria o inverso desse número aqui anterior vou chamar isso aqui de selinha né mas também dá um valor que não se modifica olha que loucura é essa conclusão para o universo no caso aqui para o nosso sistema solar eu vou te mostrar nessa tabela veja o planeta Mercúrio para dar uma volta completa em torno do Sol gasta 88 dias terrestres a distância média de Mercúrio até o Sol em quilômetros é isso 5,8 vezes 10 elevado a sétima quilômetros essa daqui a distância média quando eu pego o quadrado do período e divido pelo cubo do raio ou seja eu pego esse aqui ao quadrado e aí eu divido por esse aqui ao cubo tá vai dar esse valor aqui ó vamos fazer a mesma coisa para o planeta Terra o planeta Terra aproximadamente para dar uma volta completa em torno do Sol são 365,3 dias a distância média da Terra em relação ao Sol é de 1,5 vezes 10 elevado a oitava quilômetros então refazendo um pouco o que eu acabei de fazer isso daqui está dando o que? 150 milhões de quilômetros 150 milhões de quilômetros se eu pego o quadrado de 365,3 e divido pelo cubo de 1,5 vezes 10 oitava vai dar esse valor daqui se eu faço a mesma coisa para sei lá vamos pensar em Júpiter está aqui ó planeta Júpiter Júpiter para dar uma volta completa em torno do Sol gasta um tempo de 4.343 dias e meio a distância de Júpiter até o Sol é de 7,8 vezes 10 oitava quilômetros então se eu pego o quadrado do tempo de Júpiter divido pelo cubo do raio de novo aparece esse valor aqui gente e esse valor não muda para o nosso sistema solar para qualquer corpo celeste que gira de forma elíptica translada de forma elíptica em torno do Sol esse valor se repete como se fosse um reloginho volta para mim é aí que eu acho assustador determinadas coisas como o universo ele funciona de uma forma assim tão sistemática tão matematicamente previsível fica parecendo que quem quer que tenha criado tudo isso assim como um bom relojoeiro criou pensando matematicamente como cada coisa deveria ficar agora se você acredita que quem criou for Deus for Jeová for Itupã cada um aí vai ter uma opinião a respeito mas o fato é que para mim particularmente é assustador pensar que a natureza o universo ele é matematizável ou seja ele me dá previsões poderosas matemáticas e por conta disso eu consigo saber de coisas como se vai cair um meteoro aqui na terra e quando ele vai cair eu consigo fazer previsões de eclipses sejam lunares ou solares então são conclusões muito poderosas matemáticas que o próprio Kepler há muito tempo já sabia e fez realmente é muito curioso tudo isso bom eu expliquei para vocês as leis de Kepler mas para poder entender os movimentos planetários os movimentos dos astros as leis de Kepler elas não são suficientes eu preciso de um a mais e esse a mais vai vir no próximo na próxima aula nossa mas eu queria pelo menos te dar uma palhinha porque é o seguinte olha aqui no quadro aqui as leis de Kepler então me dão uma visão cinemática do sistema planetário só que do ponto de vista dinâmico ou seja o porquê que essas coisas acontecem ou seja que tipo de força o sol exerce sobre os planetas que obriga com que todos eles se movam em torno do sol Kepler não havia descoberto quem descobriu isso foi o nosso famoso Isaac Newton e ele fez isso imaginando o que a gente pode chamar de lei da gravitação universal eu quero conversar sobre a lei da gravitação universal de Isaac Newton na próxima aula isso vai coroar tudo que nós estudamos a respeito dos planetas até o momento mas para vocês agora eu quero deixar duas questões para que vocês possam pensar a primeira questão essa daqui ela vai falar um pouco aí na verdade as duas vão falar acerca das leis de Kepler eu gostaria que vocês em grupos ou se você quiser individualmente depende da vontade do nosso querido professor mediador ele é quem manda se prefere fazer isso em grupo ou não leia essa questão e tente encontrar qual a assertiva na questão está correta a segunda questão ela é um pouco mais simples ela fala especificamente da segunda lei de Kepler e você vai fazer o mesmo trabalho ler e marca para mim qual que você acha que é a alternativa correta fica a promessa do professor Francisco na próxima aula eu quero corrigir junto de vocês essas duas questões tá bom que são questões inclusive que estão tiradas da apostila goiastec de vocês meus amigos eu vou ficando por aqui espero que você tenha gostado muito dessa aula entendido melhor como se dá o movimento das coisas aqui no nosso sistema solar e naquela certeza eu vou me aprofundar em tudo isso vamos conversar um pouco mais quem sabe se não for nesse semestre no semestre seguinte a gente fala inclusive da teoria cosmológica que é mais aceita pela ciência hoje pelo menos de aparecimento do universo chamada de a teoria do Big Bang aguarde e confie vamos torcer para dar tudo certo um abraço senhoras e senhores obrigado por nos acompanhar pela paciência até aqui naquela certeza a gente se vê na próxima tchau tchau até logo a gente se vê na próxima a gente se vê na próxima a gente se vê na próxima